é entender a sua linha da engenharia de cardápio que que a linha de engenharia de cardápio é literalmente a engenharia de cardápio que você vai estar trabalhando na sua batataria ou seja quais são os pratos que você pode estar começando porque um erro que as marcas batatas às vezes começam e cometem quando estão começando o negócio é de comprar uma linha de equipamento um kit de maquinários que vai trabalhar com funções completamente diferentes ou seja ele tem a gente tem três caminhos para fazer o trabalho as batatas assadas as pastas e cremes e as batatas fritas são três espaços que a gente vai falar que hoje tem mais do que isso também mas vai trabalhar com vocês três aqui só para apresentar produção de atacado aí também então para a gente poder trabalhar nisso a gente tem três caminhos para pensar então se você trabalhar eu vou montar uma batata no cone e vou trabalhar com batata recheada assada então isso vai fazer com que o custo de montagem do seu projeto se torne mais alto como a maioria de vocês acaba que está começando o projeto por agora fazer esse investimento pode se tornar mais alto pode se tornar um investimento mais caro porque você vai comprar uma quantidade maior de equipamentos você vai comprar uma quantidade de insumos maior de uma quantidade maior de matéria-prima e fazer esse investimento maior você pode talvez precisar desse investimento mais a frente ou até mesmo pode acelerar o crescimento do seu projeto mas você acaba por não fazer isso porque o seu projeto está começando é de uma forma que é bom considerar que está começando meio que errado tá não que seja rápido você pode ir lá no tempo só que assim você vai gastar dinheiro fazer investimento se dedicar a gastar investir energia seu tempo numa produção que pode ser desnecessário para você agora então no primeiro passo que você vai ter que entender o seguinte engenharia de cardápio qual que é a engenharia de cardápio então essa engenharia de cardápio ela tem que estar segmentada a uma a uma linha ou seja se você vai começar com batata no cone por exemplo eu quero começar no cone segmente a sua engenharia de cardápio em todos os pratos que trabalham que tem uma função de fritos funcionam que estejam que estejam fritos se você trabalha com batata no cone essa é uma batata frita então quais são as opções que eu tenho de variação e se você batata frita é palito a torre então você vai precisar de um cilindro aí você tem a opção de batata é chips porque o mesmo fritador que frita batata palito frita batata chips e aí você precisa de um de um cortador de batata chips então está vendo que o kit vai se modelando de acordo do que o coraçãozinho ali do negócio ou seja o seu equipamento principal vai ser o seu fritador então se o fritador pode trabalhar com vários outros tipos de pratos então se limite a trabalhar inicialmente com é o mesmo segmento de pratos aí você vem batata palito batata chips torre batata espiral então você vai precisar de um cortador de batata espiral a batata palha você vai precisar de um fatiador ou uma palhadeira que chama também para batata chips você vai precisar de um cortador manual ou automático que seja lembrando que o seu foco principal é no que vai no maquinário que te permite fazer vários tipos de preparos ao mesmo tempo dependendo da mesma gordura ou seja a mesma matéria prima de preparo de imersão de cozimento de cocção qualquer uma delas utilizando o mesmo maquinário e a mesma matéria prima de preparo ou seja se nós vamos trabalhar com batatas fritas você pode trabalhar com o fritador que te dá vários patos sendo produzidos a gordura pode ser a mesma batata palito espiral chips palha qualquer uma dessas batatas utiliza a mesma matéria prima então o que vai acontecer você tira da imersão um prato automaticamente você já pode colocar outro ali utilizando a mesma coisa você não tem que tirar tirar uma modulação ou uma extensão trocar sua gordura ou fazer outra coisa então na montagem do kit foque a sua engenharia de cardápio segmentada no mesmo tipo de matéria prima ou insumo de preparo e só variando ali os cortes e aí